Alô! Neto Araújo, Cali Fonseca! Alô? Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão gostoso Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Alô, Neto! Seja pra cima, pro lado, pro outro Sejam bem-vindos ao nosso DVD Cavaleiros Inesquecíveis Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão coragem Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo Vou a flecha acertar Do meu peito o seu veneno A tua ausência apertar Do meu peito por dentro E se eu vejo Conserto meu coração Quem sabe canta com a gente Senta a voz E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixo mais sozinho Você só me indicar Meu jeito e meus desejos Meu jeito e o teu suor Me lambuçando nos teus beijos Eu bebo o teu suor Sou quem tá feliz Joga o bracinho em cima Que eu quero ver na tua Vem, vem, vem Eu sou músico, nunca, nunca Cavaleiros do forró Alô, atende, vai Aqui é o Cavaleiros do forró Dezoito anos Inesquecível Canta com a gente, Natal, vai Canta, Natal, vai Eu liguei só pra o Alô, também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão vorão Não fiz demais Eu só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta Quero ouvir O seu veneno A tua ausência aperta O meu peito por dentro E sem beijo Conserta o meu coração Natal, canta E se eu te der amor Quero ouvir Quero eu Coisa linda, coisa linda Você soube indicar Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus peitos Joga pra cima Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus peitos Quem tá feliz, dá um gritão aí Eu bebo o teu Obrigado.